E se eu te falar que vai surgir um outro guerreiro ainda mais poderoso que vai deixar o Granora no chinelo, você acreditaria? Não? Então vem comigo que eu vou te contar exatamente quem é esse novo guerreiro. Ah, vamos lá! Ei Nerd Trunks, Peter aqui. A profecia foi jogada no ar. O Peixe Oráculo disse que estava prestes a surgir um guerreiro mais poderoso do Universo 7. Coincidentemente, o Granora conseguiu ganhar um novo upgrade de poder. Mudou o visual, ficou mais B.S. Mas agora vem a dúvida. Ele realmente é o guerreiro mais poderoso do Universo? Ele vai se tornar o guerreiro mais poderoso do Universo? E se eu falar pra vocês que estão esquecendo de um guerreiro que pode sim ser de fato o guerreiro mais poderoso do Universo 7? E não, eu não estou falando do Goku, o que é isso? Você ficou na dúvida, né? Então se prepara que eu vou te contar exatamente quem é esse guerreiro e como que ele vai aparecer. Mas antes, manda o like. Manda o like que eu tenho que me preparar por isso também. Caprichando o like que está inscrito no canal com o sininho. Todo dia eu estou trazendo. Será que você está informado? Tem gente sabendo mais do que você. É porque você não está inscrito. Então vamos junto nessa. Recentemente saíram páginas aí do próximo capítulo do mangá de Dragon Ball Super. A internet foi uma loucura. Tem gente se rasgando, se jogando. Impressionante. O Granora tinha virado uma espécie de Super Saiyan 3. E ao que tudo indica, ele ganhou um novo upgrade de poder. Bom, nesse momento a gente ainda não tem noção, a gente não sabe se ele já é um guerreiro mais poderoso que o Goku e o Vegeta. Mas que ele claramente está mais forte. Pô, isso é um fato. Só tu vê pelo visual. Se o cara volta com o visual daquele, ele está mais forte. Ah, Peter, mas o Goku atualmente tem um migate no Goku incompleto. Bom, mas o Brolho é o Brolho. Concorda? Ele conseguiu rivalizar com o Godita. E falando em Godita, vocês esqueceram dele, né? Sim, galera. O Godita tem todo o potencial para ser o guerreiro mais poderoso do universo 7. E eu vou te contar exatamente como. O Peixe Oráculo disse que iria surgir o guerreiro mais poderoso do universo. Ok, ponto. Mas sempre está parecendo o guerreiro mais poderoso do universo. Sempre. O Frieza era o guerreiro mais poderoso do universo. O Cell era o guerreiro mais poderoso do universo. O Majin Buu era o guerreiro mais poderoso do universo. O Goku era o guerreiro mais poderoso do universo. O Brolho era o guerreiro mais poderoso do universo. O Moro era o guerreiro mais poderoso do universo. Aí depois o Goku, de novo, se tornou o guerreiro mais poderoso do universo. Aparecer o guerreiro mais poderoso do universo é rotina em Dragon Ball o tempo todo. Né? Daqui a pouco vem o Curirin. Basta aparecer alguém que seja mais forte que o atual guerreiro mais poderoso e pronto. Os roteiristas querem assim. Aí vai acontecer. A gente teria o surgimento do guerreiro mais poderoso do universo. Ah Peter, então quer dizer que o Granolah não vai ser tão poderoso assim? Ao contrário, eu acho que ele vai conseguir ser um guerreiro mega overpower masterfucker, mas eu acho que ele pode não ser o guerreiro da profecia, assim como o Goku também não era o lendário super saiyajin. Porque P.S. 5000 não era P.S. 5000, o peixe-oráculo enfatizou que iria surgir o guerreiro mais poderoso do universo e esse guerreiro quebraria o equilíbrio do universo. Você já imaginou quão forte não seria uma fusão do Goku usando o migate no Goku e com o Vegeta usando o Hakai? Imagina o guerreiro usando o migate no Goku e o Hakai ao mesmo tempo, cara, isso é surreal. A gente sabe que o migate no Goku é uma técnica mais passiva, uma técnica que tem como objetivo a defesa, né, e deixar o usuário livre de qualquer mal que possa atingir ele. Já o Hakai é uma energia mais agressiva, que tem como base atacar e destruir. Pô, imagina só se o Goku e o Vegeta decidem fazer a fusão de novo para enfrentar o Granolah e os dois decidem combinar essas duas técnicas. Pô, tu já pensou nisso? Eles poderiam ficar alternando, né, entre as duas técnicas, assim como o Goku fez durante o Torino do Poder, onde ele ficou revezando entre o Super Saiyan God Red e o Blue. Ele basicamente usava o Red para ter mais velocidade e o Blue para ter mais ataque. O Godita poderia usar o migate no Goku e para se defender e o Hakai para atacar, lógico. E calma lá, eles poderiam inclusive usar essas duas técnicas ao mesmo tempo. Pô, isso aí, galera, não tem nada que impeça eles de fazerem isso. Para usar o migate no Goku, a pessoa precisa acalmar o coração, manter a mente plena. Mas o Hakai não vai contra isso, né, a pessoa precisa só aceitar a destruição. E adivinha, ela pode muito bem fazer isso enquanto está com o coração tranquilo. O fato de surgir um guerreiro que conseguisse usar a técnica divina dos anjos e a técnica divina dos deuses ao mesmo tempo poderia muito bem ser o guerreiro mais poderoso do universo, que causaria o desequilíbrio. Com certeza. O que vocês acham disso? O Granora vai ser o guerreiro mais poderoso ou o Godita vai roubar esse posto? Ou você acha que vai ser mais alguém? Comenta aí quem que você acha, o que você achou disso tudo? Como é que você acha que vai ser a força de um Godita com essas duas técnicas aí, cara? Usando ao mesmo tempo. Quem que encara um Godita assim? Comenta aqui embaixo. Comenta aí, vou ver tudo. Porra, eu tô nervoso, quero ver todos, hein? Agora se inscreve aqui, ativa o sininho porque eu vou continuar trazendo. Você percebe? Tá queimando a chama de Dragon Ball. Tamo junto, galera. Então eu preciso de você com o sininho. Inscrito no canal, senão não tem graça. Valeu, galera. Fui!